Eu e eu sou um filho de idade Você é um filho de idade Nós somos os filhos de idade Filhos guerreiros do leão de juda Eu e eu sou um filho de idade Você é um filho de idade Nós somos os filhos de idade Filhos guerreiros do leão de juda A paz interior está no seu coração Abra sua mente agora, alune o seu irmão Tenho muito o que fazer, tenho muito o que falar Ajuda muita gente, a mente insana muda Não hipócrita, egoísta, nunca vai dar valor Não respeita o suor do povo trabalhador Desmatam as florestas, jogam esgoto no rio Elegeram esse estúpido, acorda Brasil Eu e eu sou um filho de idade Você é um filho de idade Nós somos os filhos de idade Filhos guerreiros do leão de juda Eu e eu sou um filho de idade Você é um filho de idade Nós somos os filhos de idade Filhos guerreiros do leão de juda Eu e eu sou um filho de idade Leva a humildade no meu caminhar Durante a caminhada busco sempre ajuda Pois se nos unimos é mais fácil lutar Contra o sistema que é o grande vilão Trouxe imperialismo, machismo e segregação Por todos esses anos taparão sua visão Levante em cima, brother, hora de libertação Eu e eu sou um filho de idade Você é um filho de idade Nós somos os filhos de idade Filhos guerreiros do leão de juda E eu sou um filho de idade E eu sou um filho de idade Você é um filho de idade Nós somos os filhos de idade Filhos guerreiros do leão de juda Eu e eu sou um filho de idade Você é um filho de idade Você é um filho de idade Nós somos os filhos de idade Filhos guerreiros do leão de juda E eu sou um filho de idade E eu sou um filho de idade Você é um filho de idade Você é um filho de idade Nós somos os filhos de idade Filhos guerreiros do leão de juda Yeah! Isso aí! Felipe Ovni Janilo Naia Liv Pond Session Palavra Consciente no microfone Yes! Diretamente do interior pro mundão Palavra Consciente na missão Certo? Yes! More fire, please! Tchau! Yes! Original Janilo Redsker Walgay Família Naia Liv Vem em nome do mais alto Tchau! Rata Farai Clamar por igualdade de direitos E justiça para um e para todos Independente de sua classe Credo ou cor Eu e eu me levanto em nome de todo povo Que foi oprimido pelo colonizador Eu vou lutar pra pegar De volta o que meu Deus já deixou pra mim Eu vou lutar pra pegar Devolvo o que Deus Pai um dia deixou pra mim Eu vou lutar pra pegar De volta o que meu Deus já deixou pra mim Eu vou lutar pra pegar Devolvo o que Deus Pai um dia deixou pra mim Minha riqueza, minha terra, meu mar Você me sequestrou Você me sequestrou só pra me escravizar Mas agora Mas agora a mesa vai virar A revolta tomou conta da tribo de Judá Eu vou lutar Eu vou lutar pra pegar Eu vou lutar pra pegar De volta o que meu Deus Já deixou Já deixou pra mim Já deixou pra mim Já deixou pra mim Original de anil Já deixe Já deixou pra mim Já deixou pra mim Já deixou pra mim Original mãe da criação África, raiz de toda civilização Príncipes e princesas sairão do Egito E a Etiopa estenderá suas mãos Adiô, rasta vai Nossa força e redenção Adiô, viade Viva o sinto do mal e viva a parádia Viva pelo amor, viva pra louvar Quem se lasse e abençoa aquele que respeita Criação do Criador, a criação perfeita Liberte-se do mal e viva para o bem Viva pelo amor, não seja mais um refém Da Babilônia Graças e louvores a ter a dor se ela se vai Libertou a Etiopia, não ficou de leve Traz o poder da trindade, a desababa se firmou Nova Jerusalém eleita pelo Criador Mãe África Mãe África Mãe África A ti, eu e eu dirijo os meus olhos A ti, eu e eu dirijo os meus olhos Original de Anil e Família Nayar me envio um só coração Uma só missão Reparação para todo o povo preto Independente de sua classe, credo ou cor Mofaia Fiblestia Rasta Farai Eu e eu venho em nome do filho e do pai Dizer aos irmãos quem é que está por trás De toda maldade a mentira no mundo A vida não é igual uma novela na TV É só mentira o que se vê A grande prostituta é a rainha da vaidade Aceita-se em seu trono, veste por pura escalate E clara todo mundo quer que eu e eu me mate Quer tomar a nossa vida e toda a liberdade Segura as leis de já com sua perversidade Eis que então a verdade se revelou A badrônia prostituta e já já é o amor Mãe África Mãe África Mãe África Mãe África A ti, eu e eu dirijo os meus olhos A ti, eu e eu dirijo os meus olhos Mãe África Mãe África Mãe África Mãe África Mãe África Original Mãe da Criação África, raiz de toda civilização Príncipes e princesas sairão do Egito E a Etiopa estenderá suas mãos Adiô, basta vai aí, não só foi se redenção Adiô, viá, adiô Vivo-se do mal e viva a pará, adiô Graças e louvores anteirados se elas sonharem Mãe África Rostofarai Agora todo mundo quer que eu me animate Quer tomar a nossa vida e toda a liberdade Segura as leis de já Mãe África 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 Se inscreva no canal Não devo praticar a mentira 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 Alimenta-nos com o pão de cada dia E permita que as palavras de nossa boca e a meditação de nossos corações Sejam aceitas diante de te odiar Rasta fora aí Nossa força e redenção O fogo vai queimar e o Vaticano vai cair O fogo vai queimar e a Roma toda vai cair O fogo tá queimando e acabando com a ilusão O fogo acorda o povo e adormece a Babilão Ei, vocês irmãos, filhos de já Quem tiver andando no errado eu sei que o bicho vai pegar Vai ser julgado pelo pai Mas se tiver no certo então tá tudo em paz O sol da justiça brilhará uma vez mais A vida segue em frente e a Babilônia já ficou pra trás Já ficou pra trás E eu digo liberem a erva, preservem as ervas Cultura ancestral, a medicina da floresta Limpa a sujeira e jamais me faz refém Me mostra a verdade, eleva o nível, vai além A luz divina a brilhar A escoma do perverso agora vai se arrepiar A espada da verdade hoje eu vou desembanhar Corta e limpa com a vaidade A verdade vai se revelar Vai se revelar Mofaia Fiblestia Rastafari O fogo vai queimar e o Vaticano vai cair O fogo vai queimar e a Roma toda vai cair O fogo tá queimando e acabando com a ilusão O fogo aguarda o povo e adormece a Babilô Ei, vocês irmãos filhos de já Quem tiver andando no errado eu sei que o bicho vai pegar Vai ser julgado pelo pai Mas se tiver no certo então tá tudo em paz O sol da justiça brilhará uma vez mais A vida segue em frente a Babilônia já ficou pra trás Já ficou pra trás E eu digo a luz é o caminho Não vá se embriagar com tanto vinho E verá que os teus passos são a lança do destino Ouve rastro que eu vou te dizer A verdade é uma só brilhar dentro de você E eu disse o fogo vai queimar e o Vaticano vai cair O fogo vai queimar e a Roma toda vai cair O fogo tá queimando e acabando com a ilusão O fogo aguarda o povo e adormece a Babilô Ei, vocês irmãos filhos de já Quem tiver andando no errado eu sei que o bicho vai pegar Vai ser julgado pelo pai Mas se tiver no certo então tá tudo em paz O sol da justiça brilhará uma vez mais A vida segue em frente a Babilônia já ficou pra trás Já ficou pra trás Original Janino na missão Chegando pra somar nessa força com a família Naia Livi então Vai ó Olha quem que cê lacia aí Tchã 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 Ei, vocês, irmãos, filhos de dia Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vai ser julgado pelo pai Tchau, tchau Tchau, tchau 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 a criação luz divina, estrela guia, brilha intensamente, dentro da gente o poder, o pai da criação luz divina, estrela guia, brilha intensamente, dentro da gente o poder, a vida que vivemos é um presente de já, poucos vão me ouvir, muitos vão me negar, Emmanuel, o Cristo negro habita em eu, e eu sou a majestade imperial, a eles, sei lá se eu, o poder da trindade, o espírito santo, filho e pai, desceu aqui na terra pra mostrar como se faz, tem que viver no amor com muita paz no coração, tem que viver unidade, respeitando seus irmãos divina. Estrela guia, brilha intensamente, dentro da gente o poder, o pai da criação luz divina, estrela guia, brilha intensamente, dentro da gente o poder, o pai da criação, do pai da criação 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 Deus de amor 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 E revelar já no teu coração Deixe o amor entrar E revelar já na tua vida, irmão E revelar já no teu coração E revelar já no teu coração